Felipe Matheus dentro da área, jogou pro canto, pro meio da área, toque de cabeça do Figueirense, bate-rebate, toque de cabeça, outro, outro, gol do Tigre, do Tigre, do Tigre! É gol da base, é gol da juventude, porque se falávamos da experiência, a juventude também é importante, o sangue novo, e que esse gol, João Carlos, fique na tua memória pro resto da vida, como o primeiro de muitos que tu vai marcar com a camisa do Tigre. Ampli é o Criciúma, é passando o carro, é a patrola carvoeira, um, dois, três, quatro, Criciúma, um, Figueirense, conta o que rolou na bola que foi pro gol, Fabrício Júnior! O gol foi de juventude, mais de uma juventude bem experiente, o João Carlos foi de uma tranquilidade enorme, o atacante do Criciúma Esporte Clube, cruzamento dentro da área, do Felipe Matheus, a zaga do Figueirense jogou pra cima, e aí o João Carlos, ele poderia dominar no peito, ele poderia chutar de primeira, ele poderia colocar no chão, driblar o goleiro, entrar com bola e tudo, mas ele sacaneou, foi sacaninha o João Carlos, ele colocou de cabeça no ângulo, e aí o goleiro Thiago Gonçalves, nada pode fazer a não ser observar a bola lentamente morrer no fundo do barbante, já diria o Galvão Bueno, virou passeio, Criciúma, quatro, Figueirense, um. Galvão.